Olá, nesta sessão vamos responder a pergunta aonde postar os materiais didáticos e como gerenciar nossas aulas remotas. Falaremos sobre quatro plataformas nas quais vocês poderão postar materiais didáticos, assim como gerenciar suas aulas remotas. Vocês verão como fazer um upload de suas videoaulas, como postar textos e livros e como atribuir e corrigir tarefas. Espero que gostem de nossas dicas.